A água Olha gente que maravilha hein Hoje dia 24 de novembro Agora por volta das 16h30 O jogo lá Comendo lá no Catar E a torcida aqui ó Essa sim é a verdadeira torcida Ou melhor, a verdadeira Seleção do Brasil Todos aqui na porta Dos quartéis, nas portas Do quartel aqui de São Paulo É um verdadeiro mar de gente que não dá nem pra passar Olha que loucura, que maravilha Cumpra a sua missão Cumpra a sua missão Cumpra a sua missão Cumpra a sua missão Olha isso, que maravilha Olha o meu irmão aí, olha o Alessandro aqui Faz um alô aí, Alessandro Vem pra cá, vem pra cá Esse é meu irmão Olha isso, que maravilha, gente Tá lindo, tá emocionante de se ver Aqui dá pra circular um pouco mais Mostra aqui a rua paralela Também tá tomada de gente Deixa eu até lá Olha aí, Xandão Olha o que te espera aí, ó Presta atenção, olha aí Isso aqui vai direto lá pro STF Caramba, não dá pra passar Aqui onde ficam as barracas, as barracas de apoio Tem a rua paralela que também tá tomada